Olha só esse apartamento, que demais! E se eu te contar que ele está na região central de São Paulo, com fácil mobilidade para você que quer morar numa localização excelente. Para você ter uma ideia, aqui a gente está próximo a bairros como Barra Funda, Consolação, Higienópolis, é na região central de São Paulo. Eu estou falando do Zoom Santa Cecília. É pré-lançamento, então você já pode imaginar que tem condições mais que especiais e o decorado já está aberto para você conhecer. Aqui você vai encontrar estúdios e apartamentos de um e dois dormitórios com sacada e você escolhe com ou sem suíte ou com ou sem vaga de garagem. Mas o legal é que aqui você consegue fazer tudo a pé, viu? Porque é tudo muito próximo. Você tem aqui do lado, você vai a pé até o metrô Marechal Deodoro, tem o metrô Santa Cecília pertinho aqui também, próximo ao Parque da Água Branca, Shopping Patigenópolis, que é mais uma opção de lazer para você, Praça da República, Avenida Paulista está próximo também e tem bicicletário. Então, de bicicleta, de bike, você vai para qualquer lugar. Então, esse é o lugar para você morar aqui na região central de São Paulo. E mais, hein? Condições especiais de pré-lançamento. Vem conhecer o decorado, conversar com os corretores, faz parte do programa Casa Verde e Amarela e você pode usar o seu FGTS. Viu só? Está imperdível. Para você que quer comprar o seu primeiro apartamento, para você que sonha em sair do aluguel, esse é o momento para você. Então, anota aí o endereço. É na rua APA, 164, bairro Santa Cecília. Pode ligar também no 3825 242. Vou repetir. 3825 242. Realização em casa e VINX. Tem lazer para você, inclusive, você vai encontrar aqui piscina, churrasqueira, tem horta coletiva, pet place, fitness, salão de festas, espaço gourmet. São mais de 19 itens de lazer, além de tudo isso que eu já te falei. Condições especiais de pré-lançamento. É Zoom Santa Cecília. Corre! E aí E aí E aí